Tipo, duas horas. Já descansei. Vou ligar a fumaça. Vamos lá então. Vai velocidade. É, vou pra cá, vou pra lá e a manobra vai ser bem aqui. Acompanha aí galera. Chupente, chupente, chupente pra subir. A sequência de câmbio, o acendente, o pau, o mergulho e muita velocidade no mergulho. Ó a recuperada, corta o som. Tem que trabalhar todo o tempo esse motor. Vai exigindo a capacidade máxima dos seis cilindros a bordo dessa aeronave. O PITS, a fumaça bifota, vai pra V0, parou de subir, manda o pedal. Hammerhead, mergulha e embala. Dá ali velocidade agora. Vai puxando o G positivo. Vai com a meia-dunze aí. Linha de 45, acendente. Eu acho que o Skiff vai embora. Se não bater no palco, o cara tá indo embora. Tchau galera, vou aplaudir pro cara voltar aí. Vou bater palma. Cadê os aplausos do Skiff? Pode voltar, Skiff. É, ainda bem que a gente conseguiu trazer o cara de volta. Daqui a pouco, Raimundos! Pela esquerda. Posição ingrata, pessoal, Juliano, agora, pra olhar. Seu banchinho, com pouca máquina. Algo estranho ali em cima da asa superior. Eu vi. Tchau.